Música Já cheiro na paz, para a alegria do ar A vida seu sorriso, como alguém, o vítima sonhar Já cheiro na paz, para a alegria do ar A vida seu sorriso, como alguém, o vítima sonhar Já cheiro na paz, para a alegria do ar Música Já cheiro na paz, para a alegria do ar A vida seu sorriso, como alguém, o vítima sonhar Já cheiro na paz, para a alegria do ar Já cheiro na paz, para a alegria do ar Música 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 Jardim do Natal, espalha alegria pelo amor Divide o seu sorriso, volta alguém, convide para sonhar Jardim do Natal, espalha alegria pelo amor Já chegou Natal, espalha alegria pelo lar Divida seu sorriso com o ouvido, convide pra sonhar Já chegou Natal, espalha alegria pelo lar Já chegou Natal, espalha alegria pelo lar Abençoe, Deus me criou, este vosso lar Já chegou Natal, espalha alegria pelo 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 lar Espalha alegria pelo lar Divida seu sorriso com o ouvido, convide pra sonhar Já chegou Natal Compartilhe a sua felicidade com o cupola Compartilhe a sua felicidade com o cupola Já chegou Natal, espalha alegria pelo lar 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 O que é isso? 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 O que é isso?